Aí ó, trilhinha de quadriciclo e UTV, show de bola, é isso aí, vale a pena, Campos do Jordão, é isso aí, olha que bacana, ô bichão, como é? A mulher tá com medo, tá bom, viu o cilindrado bichão, 4x4, será que vai? Vai, bora, é isso aí galera, vale a pena demais, um abraço, já deixa aquele like, se inscreve.